A CIDADE NO BRASIL E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando ficar triste Que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra Que rir é bom Mas rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu te desejo Muitos amigos Mas que em um Você possa confiar E que tenha até Inimigos Pra você não deixar De duvidar E quando ficar triste Que seja por um dia E não o ano inteiro E que você descubra Que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Edu Ribeiro Edu Ribeiro Yeah Quero ouvir você Salvador Me namora Mas quando sai eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Diz A vida Me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Diz A vida Eu quero dar vazão ao sentimento E na hora Eu quero dar vazão ao sentimento Saudações, Edu Ribeiro Salve, salve, Nath Roots Lembro que eu te vi caminhar O que? Já me perdoar E junto com o sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim O que? Me namora Mas quando sai eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Diz Eu quero dar vazão ao sentimento Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Eu quero ouvir Eu quero dar vazão ao sentimento O que fazer quando te encontrar E se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Mas quando sai eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Diz Me namora Me namora Me namora Abre os braços e me namora Saudações e muito barulho É do Ribeiro Clássicos do Reggae Brasil Valeu, Salvador Valeu, Nath Roots Valeu Um conterrâneo, meu Um conterrâneo do Nath Roots Uma banda incrível, amiga nossa Mascavo Marceleza Vai, Ababilão Salve, salve, Salvador Salve, salve, vibração positiva Viva em Caio Diz O anjo do céu São vocês Me trouxe pra ti Oi, oi, oi Que é a mais bonita E te arroja a vida Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Contra a cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Contra a cristalina Contra a cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Diz Vou cantar pra você Vou cantar pra você Valeu Salvador! Vem, oh meu bem Vem, oh seu Alexandre Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Vem, oh seu Aleluia Vem, oh meu bem Terirã, terirã, terirã Todo mundo tem defeitos A felicidade existe na imperfeição Acredite em seus desejos Feche os olhos e escute o coração, baby Me sinto leve A força que me rege é a luz do sol Ouvindo o reggae Com pensamento à frente, o sentimento bom Me sinto leve A força que me rege é a luz do sol Ouvindo o reggae Com pensamento à frente, o sentimento bom Terirã, terirã, terirã Todo mundo tem defeitos A felicidade existe na imperfeição Faça as coisas do seu jeito Feche os olhos e escute o coração, baby Me sinto leve A força que me rege é a luz do sol Ouvindo o reggae Com pensamento à frente, o sentimento bom Me sinto leve A força que me rege é a luz do sol Ouvindo o reggae Com pensamento à frente, o sentimento bom Reggae 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 Coming from melting roots I'm a gun every day Amo a força que você me traz Amo o carinho que vem de você Caminhos leves, fortes, ancestrais O dom de se viver Baby, I love the way you connect with me Yeah, the way our spirits entwine in perfect harmony Yeah, this is love, true love, baby E é bom, esquece o que passou Me leva a um lugar Feliz pra se amar I love, I love Seu jeito de existir I love, I love Oh, se está aqui I love, I love I love, I love, yeah You and everything that comes to the baby Teus olhos dizem verbos naturais Teu beijo já nem sei o que dizer Uh, mágica que invadir a noite Your love is so good It's taking me to places I've never been And my heart is so smooth Just the way you are It's everything Everything to me Everything to me I'm happy to love you So happy to love you Feels just like a dream I love, I love Seu jeito de existir I love, I love Você está aqui I love, I love Te amar e te ver livre para ser você Oh, 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 oh I love, I love Oh, I just love the way you are I love, I love You bring so much more to my heart I love, I love Te amar e te ver livre para não mais sofrer Eu vou te ver livre para não mais sofrer Vou, vou embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Beijo a flor Que trouxe o meu amor Vou, vou embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Veja só a neva branca que sabe Te traz praoute a Será que ela me faz bem ou será que me faz mal Eu vou surfar do céu azul de nuvens doidas No capital do meu país Pra ver se esqueço da pobreza e via As mãos de Salvador Eu vou muito feliz Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora E a menina que um dia, por acaso, veio me dizer Que não gostava de meninos são largados Que tocam reggae e MPB Mas isso é coisa tão banal Perto da beleza do planeta central E das pessoas que fazem Salvador O habitat quase ideal Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Fim de ano Fim de ano, vou embora de Brasília Que é pra ver o mar Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro Pra que eu vou voltar Que é pra surfar no céu azul de nuvens zoidas É a capital do meu país, é Pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Veja, vou, trouxe meu amor Foi, foi embora Olha só como é lindo, meu amor Estou feliz agora Tá tudo bem aí, Salvador? Obrigado, Salvador Muito obrigado Obrigado, Salvador Vento bom Céu azul e paz Tudo bem que amorou a gente faz Vai pro universo e um dia o tempo traz Tudo mal que amorou a gente faz Vai pro universo e um dia o tempo traz Todo desejo Todo desejo sincero de se amar Vira a certeza que tudo vai melhorar Todo sofrimento que um dia existiu Será vencido pela luz eterna que surgiu O amor tão bonito O amor tão bonito Seu calor infinito Quero as crianças Quero as crianças brincando Quero as crianças brincando sem preocupar Quero as crianças brincando sem preocupar Quero os povos vivendo a se respeitar Todo sofrimento Todo sofrimento que um dia existiu Será vencido Será vencido pela alegria do Brasil Será vencido pela alegria do Brasil Vai pro universo e um dia o tempo traz Vai pro universo e um dia o tempo traz Todo bem que amor a gente faz Vai pro universo e um dia o tempo traz E agora que os anjos estão aqui Passa a vibrar a alegria Mesmo que pareça tudo em vão O sol vai clarear, o sol vai clarear o dia O amor tão bonito Seu calor infinito O amor tão bonito Seu calor infinito Sorvete, chiclete, amor Cinéfico, astral, sorrido Paixão, agir Quero você aqui comigo Eu vou ficar agradecido Quando o sol brilhou na gente Eu me senti muito contente Eu vou ficar agradecido Se inscreva no canal. 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 Viva Argentina. Se inscreva no canal. 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 Agora a história Um cara que conheceu uma menina E depois Saiu cantando um samba e um reggae pela noite Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo pra dizer Porto das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob que já vai um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor do seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo pra dizer Porto das ideias novas Dos lugares de onde viajei Que é louca mas não é besteira não Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob que já vai um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor do seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Eu cantei um reggae pros cachorros da rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Andei só pela noite O cara de Brasília O cara de Brasília De uma banda incrível, uma música incrível Marcelo Mira, alma de Boa noite, Salvador Divide seu amor com alguém E quando não tiver feliz Vai ter alguém pra dividir As dúvidas que já senti também E hoje nem posso te dizer Que suas respostas vão chegar Só posso te dizer que o amor É puro como água do mar E cura todas as feridas E a chuva forte não levou E o tempo prometeu curar Mas não curou Guarda os sorrisos que te dei Pra misturar com aquele som Que a gente fez Mas eu tava tão feliz Branca tudo no teu coração Pra lançar mão Sempre que a vida te pedir Só posso te dizer que o amor É puro como água do mar E cura todas as feridas E cura todas as feridas Que a chuva forte não levou E o tempo prometeu curar Mas não curou Mas não curou Só posso te dizer que o amor É puro como água do mar E cura todas as feridas 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 E a chuva forte não levou E o tempo prometeu curar Mas não curou Muito obrigado Salvador Valeu Nath Ruiz Salve o reggae brasileiro Marcelo Mira, Amadiei, Favarulho! Obrigado, Sérgio Adão, por essa noite incrível Com a presença dessa artista incrível, pessoa incrível Baiana, como vocês, Ivete Seu Galão! Prazer enorme estar aqui No DVD dessa banda que merece o nosso carinho, o nosso respeito Nath Rouros! Feliz de estar aqui, viu? Quem quer ouvir mais uma da Ivete, levanta a mão E faz muito barulho! Você me encantou demais Mostrou seu coração o que ele é capaz Por isso eu quero te dizer A flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpa, minha mãe Mas nada é por então O que eu desejo a você Que as vezes o amor estejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca acabe Naquele medo de viver De um dia se torna um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Você apaixonou Você apaixonou Apaixonou Com o pastor Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou Gostou como se faz Por isso eu quero te falar Que os reais dessa canção Eu vim só pra te dar Seu jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão Fervendo por te ver O que eu desejo a você Que os deuses do amor Estejam a te proteger Que o verão do seu sorriso Nunca acabe E aquele medo de me ver Um dia se torna um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou Alucinou Descompassou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Nananá Nananá As mãos de Salvador Para essa noite incrível Essa união De todos os povos Converse São Galo E todos os artistas incríveis Que passaram por aqui Obrigado A toda a galera do reggae O meu beijo e meu respeito Eu vou te falar mas acho que você já sabe Eu vou te falar mas acho que você já sabe Eu vou te falar mas acho que você já sabe Diga que me espera Que eu lavo tudo e já vou Estamos na terra Para aprender sobre o amor Tão longe da guerra Da diva que nos abençoou Luz de lua cheia A tá sobre o mar derramou E a todo mundo encantou Quando natureza Sou só vida e percepção Sou a liberdade Sou só vendo Só coração Vendo a vaidade Se perder na imensidão Sou só vendo Só coração Oh na 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 época Música Música Magia que envolve segredos de um grande amor Nos fazem pensar que nossa liberdade é igual ao céu Imensida um azul criada pelos raios do sol Protegida dos homens que não sabem admirar Contraste das cores das nuvens ao entardecer E a sinceridade de velhos amigos ouvindo seu som Toda emoção nos versos de um regue de raiz Hoje sou consciente da trilha que devo seguir Pra encontrar o meu lugar Não acabou Ela foi embora mas pode voltar Falo da esperança e da fé Meu amor Até em um deserto posso sobreviver Pois hoje encontrei a minha paz Durirão, durão, duri durirão, duri durirão Durirão, duri durarão Durirão, duri durarão Durirão, duri durarão Reggae music Reggae music Eu queria ver as mãos de todas as pessoas que acreditam Que essa noite pode ser especial Quando a noite cair o som Te trazer algum sonho bom E fazer tudo transcender Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Se então não existe sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo Que só quer te ver sorrindo Que só quer te ver sorrindo Não chora A nossa vida é feita Vem ou para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual O que é capaz de amar Quem é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, oh, Nat Roots, Reggae Power chegou Oh, oh, tô somando toda noite em amor Oh, oh, Nat Roots, Reggae Power chegou Oh, oh, tô somando toda noite em amor Double Eyes Da paz da tua amor eu quero muito mais Não tenho vida ganha, vou correndo atrás A luz do seu sorriso pela noite é demais Brasil já marca a harmonia de paz Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Desiste o mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora? É hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva sentar pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 Nat Roots, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor Oh, 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 Nat Roots, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor E, oh, oh, Nat Roots, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor Oh, oh, Nath Rips, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor Qual é São Paulo? Agora uma canção que vocês conhecem muito bem Uma canção do nosso último disco, Nossa Missão Meu reggae é roots, palavras também Mas o meu coração é brasileiro Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva vem lavar A mente de alguém que deseja Sair cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas pra dizer Mensagens simples de entender Cantando eu mando um alô Para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração e seu sorriso todo Para ela Música Meu reggae é roots, palavras também Mas o meu coração é brasileiro Deixa eu aprender o que é o amor O mais difícil que isso seja Deixa que a chuva vem lavar A mente de alguém que deseja Sair cantando por aí Tentando sempre imaginar Frases estranhas Frases estranhas pra dizer Mensagens simples de entender Cantando eu mando um alô Para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração e seu sorriso todo Para ela Música 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 Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Oh, baby Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na virada do sol É compreender que o que há de melhor Tá na vida, na transformação Da natureza que me traz a noção Na verdade, eu não vou chorar Hoje sei, sei, o que a terra veio me ensinar Sobre as coisas que vêm do coração Pra que eu possa trazer pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 O valor de um amor Não se pode contar Onde estará A fonte que esconde A vida Raio de sol Nascente A semente Que jogam suas vidas Seu destino Nas garra de famintos leões Deixa o menino Deixa o menino jogar Oh, ia, ia Deixa o menino jogar Oh, ia, ia Oh, ia, ia Deixa o menino aprender Oh, ia, ia Que a saúde Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens gilar Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens gilar A consciência do povo daqui É o medo dos homens gilar O valor O valor De um amor Não se pode comprar Onde estará A fonte Que esconde A vida Nascente Nascente Rodando A semente Sim, a me diz Por que é que o menino chorou Quando chegou em casa E num canto escuro encontrou A sua princesa E o moleque fruto desse amor Chorando de fome Sem saber quem o escravizou Deixa o menino jogar Oh, ia, ia Deixa o menino jogar Oh, ia, ia Oh, ia, ia Deixa o menino aprender Oh, ia, ia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens gilar Sabedoria do povo daqui É o quê? É o medo dos homens gilar A consciência do povo daqui É o medo dos homens gilar Energia! A consciência do povo daqui Se eu ver bom que não tem cor Realizo o que você deseja Sorriso, a paz e o amor Te acompanho, de você esteja E vamos dançar A vida é nossa maior riqueza Flores no ar Aparece quando você chega E não vai mais cultivar a dor Preocupar com o que não vale a pena Seca lágrimas que já chorou Viva a felicidade plena E vamos dançar A vida é nossa maior riqueza Flores no ar Aparece quando você chega E brilha o mundo com o seu andar Força nova de American Style Tempo parou de vez Se você dançar vou cantar outra vez Faça o seu mundo desfilar Ser a estrela que vai brilhar Céu azul tropical Força e sinta o som Eu quero dançar Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mãe Cheio meu coração de paz Com a força que você me traz Que você me traz Oh baby Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mãe Cheio meu coração de paz Espera que o seu olhar Venha me coroar Espera que o seu olhar Venha me coroar Energia positiva no Rio aí Moro num país igual não existiu Pra quem não sabe Seu nome é Brasil Aqui acreditamos na saída Na esperança do amor e na vida Agradeço a Deus por poder contar Com tanta beleza no mesmo lugar Preta, branca, índia, asiática E o olhar misterioso As filhas de Alá Não dê mais tempo para a depressão A vida passa feito um avião Viva com amor e alegria E ouça e sinta o som Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mãe Cheio meu coração de paz Com a força que você me traz Que você me traz Oh baby Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mãe Cheio meu coração de paz Espera que o seu olhar Venha me coroar Espera que o seu olhar Venha me coroar Tente passar Pelo que estou passando Tente apagar Este teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby, te amo Bem sei que te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue E escreva num plano Pérola negra Pérola negra Te amo Te amo Te amo Baby, te amo Bem sei Que te amo Se te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Mostre o teu novo canto Escreva num quadro Em palavras gigantes Pérola negra Pérola negra Se amo Nem sei Se te amo Tente entender Tudo mais Sobre o sexo É Peça meu livro Querendo te empresto Se inteira e dá coisa Sem haver engano Pérola negra Baby, te amo Nem sei Se te amo Pérola negra Te amo Te amo Baby, te amo Nem sei Se te amo Pérola negra Te amo Te amo Te amo Pérola negra Te amo Te amo Nem sei Se te amo Baby, baby Te amo Pérola negra Te amo Nem sei Se te amo Nath 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 Luiz Melodia No Rio De Janeiro Baby, te amo Baby, te amo Nath Baby, baby Baby, baby Baby, te amo Nath 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 Bacana Bacana Obrigado Obrigado a você Pelo convite Pérola negra Quero te mostrar um mundo novo de cores vivas Quando se acredita a gente pode ter tudo livre Carregue sua fé no sol que está em seu peito Força Libera esses sonhos e vá dançar do seu jeito Porque se a lua vai brilhar E o vento vai soprar E a chuva vai chover Quem vai amar você Não vai se preocupar Deixa o destino agir E o corpo vai sentir Cometas e estrelas descendo aqui Dentro da música Dentro da música Dentro da música Dentro da música Inventou qualquer parada com você Nós em busca do caminho do amor Sei que todo mundo um dia vai sofrer E nosso coração também vai sentir dor Mas no final, dor todo vai resolver Como o sol se põe, a lua nasce E a noite vai brilhar sua luz Por todo lugar E nos sonhos da gente, então Vamos sorrir e celebrar Tudo que há de bom Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente, então Vamos sorrir e celebrar Tudo que há de bom Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Enfrento qualquer parada com você Nós em busca do caminho do amor Sei que todo mundo um dia vai sofrer Nosso coração também vai sentir dor Mas no final, dor todo vai resolver Como o sol se põe, a lua nasce E a noite vai brilhar sua luz Por todo lugar Por todo lugar E nos sonhos da gente, então Vamos sorrir e celebrar Tudo que há de bom Eu vou estar com você Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente, então Vamos sorrir e celebrar Tudo que há de bom Eu vou estar com você Eu vou estar com você Por todo lugar E nos sonhos da gente Dentro da música Dentro da música Dentro da música Dentro da música Nossa Senhora Em nossas casas Todas as ruas Abençoadas Nossa Senhora Em nossas casas Todas as ruas Abençoadas Nossa Senhora Em nossas casas Todas as ruas Abençoadas Tchau, tchau Tchau, tchau Subo até as estrelas pra entender como é que se faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destruam meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, da diva dada por seu Deus A fome dos meus filhos não será a riqueza dos seus Chama que destrói, corrói o que é belo, tudo que faz bem Controle suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar E colorir Quando um coração está cansado de ver As lágrimas da rosa ao ver o espinho morrer O carcara foi dizer a rosa Luz, os cristais vêm da lua nova E dor gerar sol Olhe e vá em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há De mão pra você Olhe e vá em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há E com o ser E com o ser E com o ser Quero estar a todo instante Teu calor contagiante Pé na areia, água viva Esse mar é energia Coração fica gigante Países tão diante Cheiro de flor, alegria Mil sorrisos por a vida Pensamentos tão distantes Lindos olhos de brilhante Colorida luz do dia Seja como for, seja onde for É tanta paz que dá vontade de cantar É tanto amor que dá vontade de voar É isso tudo que devemos preservar Por favor, passa agora Não há tempo de esperar Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah-yeah Yeah-yeah Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo É tanta paz que dá vontade de cantar É tanto amor que dá vontade de voar É isso tudo que devemos preservar Só vou passar agora, não há tempo de esperar É tanta paz que dá vontade de cantar É tanto amor que dá vontade de voar É isso tudo que devemos preservar Só vou passar agora, não há tempo de esperar Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Anda na pedra, corre pro oceano Pérola do sol, te amo Espero você Te traz aquele monte de lado até pra ver Dia indo embora, dá até pra deitar Olhando para o céu e ver ele girar Feito nossas vidas, dá também pra ver Os falsos sentimentos de quem só quer você Se você tiver algo além do seu amor Que possa oferecer paraíso de ilusão E de fantasia Segredos são pedras escondidas Distantes a ambição Segredos são pedras escondidas Distantes a ambição Segredos são pedras escondidas Tempo abriu Tempo abriu Chuva forte foi embora Quem não viu chegar Pode estar Preso pela solidão Espero você Te traz aquele monte de lado até pra ver Dia indo embora, dá até pra deitar Olhando para o céu e ver ele girar Feito nossas vidas, dá também pra ver Os falsos sentimentos de quem só quer você Se você tiver Se você tiver algo além do seu amor Que possa oferecer paraíso de ilusão E de fantasia E de fantasia Segredos são pedras escondidas Distantes a ambição Segredos são pedras escondidas Segredos são pedras escondidas E de fantasia escondidas Se você tiver algo além do seu amor Música Chuva forte foi embora Música Espero que um dia você volte atrás Do que já decidiu Quando foi embora Meu castelo se destruiu Quase vacilei Mas não pusei na bola Tentarei seguir A vida lá fora Entendo Mas tudo vai ser Mais difícil sem o teu coração Não vou cultivar tristeza Ficar sofrendo é besteira Ando por toda a cidade Sem ter medo da verdade Não penso estar perdido agora Tudo tem a sua hora Estou de bem com meu viver Tenho calma, limpo a alma Pra não padecer Posso encontrar alguém Muitos caminhos existem E a chama de um amor Que foi eterno Pode terminar Mas se eu tivesse o mar E você do meu lado agora Seus olhos viam me seguir Sua presença fortificar Seus olhos viam me seguir Espero que um dia você volte atrás No que já decidiu Quando foi embora Meu castelo se destruiu Quase vacilei Mas não pusei na bola Tentarei seguir A vida lá fora Entendo Mas tudo vai ser Mais difícil sem o teu coração Não vou cultivar tristeza Ficar sofrendo É besteira Ando por toda a cidade Sem ter medo da verdade Não penso estar perdido agora Não penso estar perdido agora Tudo tem a sua hora Solidão Já tive medo Tenho calma Limpo a alma E aprendo a viver Não posso encontrar alguém Muitos caminhos existem E a chama de um amor Que foi eterno Pode terminar Mas se eu tivesse o mar E você do meu lado agora Seus olhos viam me seguir Sua presença fortificar Se você não está aqui Sem graça é eu viver Mas não vou te perseguir Vou tentar prender Natural como as flores que aparecem Sempre quando é verão Sempre quando é verão Deve ser a vontade que alimenta Nosso coração Onde exista um sentimento bom Eu quero ficar No espaço ou numa canção Que você está Penso em você Vejo o amor E posso sentir Que você chegou Penso em você Vejo o amor E posso sentir Que você chegou Quando tiver que ir pra bem longe vá Leve um beijo Leve um beijo meu A distância nunca apagará O que não se esqueceu Natural como as flores que aparecem Sempre quando é verão Deve ser a vontade Deve ser a vontade que alimenta Nosso coração A saudade é um sentimento bom Quando vem de ser Quando vem de ser Quem nunca mergulhou numa paixão Não sabe o que é viver Não sabe o que é viver Vejo o amor E posso sentir Que você chegou Onde exista um sentimento bom Eu quero ficar No espaço ou numa canção Que você está Não sabe o que é viver Não sabe o que é viver Sorte de ter Sorte de ter você Não sabe o que é viver 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 E você está Não deixe de lado o nosso amor Ele é lindo de viver Dez e pouco eu vou sair daqui Para ir buscar você Anda, apague esse sofrer Ama e me faz seu belo rei Anda, acenda minha luz Com uma brisa cacoma, quem ando bem seduz As palmas são vida Rio de Janeiro Música 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 Queria tanto te falar Das angústias desse meu viver Força que afugenta as ideias E tenta nos impedir de ser mais Então a gente põe o pé na estrada Coragem não sabe de onde vem E deixa a promessa de um dia voltar Nos braços daquela que te quer bem Se ela te deixou E disse que nunca mais Saiba que levou Sentimentos imortais Mas se ela te beijou E disse que vai ficar Isso são mistérios Não se pode explicar Ela diz que precisa se acreditar Música E vê nos assos Coisas que não pode se pensar Música Ela jura que ela volta prometida Música Justifica algum ataque Ela passou Música Mas ela sabe muito bem dos seus segredos E reconhece que isso tudo pode ter um fim Música Mas ela busca a perfeição do espelho E oferece para ele com perdão enfim Música A cor daquela pétala de flor Todo amor Daquela pétala de flor Toda cor Daquela pétala de flor Todo amor Daquela pétala de flor Toda cor Toda cor Toda cor Quem canta? Os males espantam Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país Da capital do meu país Olha só como é lindo meu amor Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora E a menina que um dia por acaso veio me dizer Que não gostava de meninos tão largados Que tocam reggae Que tocam reggae e MPB Mas isso é coisa tão banal Perto da beleza do planal Do planalto central E das pessoas que fazem do cerrado Que tocam reggae e MPB Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Agradeço por estar aqui Manifestar a emoção E colocar minhas ideias, sentimentos Em forma de canção Agradeço por poder cantar E ver você ouvir E tentar entender essa mensagem Que eu quero transmitir Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor Voou e vou embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Fim de ano, vou embora de Brasília Que é pra eu ver o mar Mas diz pra amanhã pro final de fevereiro É que eu vou voltar Que é pra surfar no céu azul de nuvens coidas Na capital do meu país, é Pra ver se esqueço da pobreza e violência Que deixa o meu povo infeliz Beija a flor que trouxe o meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora Beija a flor que trouxe o meu amor Voou e foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora Não consigo tirar você da cabeça Te conhecer foi viver uma cena de sonho Eu disse a verdade que é pra que você não esqueça Da luz encantada que brilhou em nós pela noite Se nossas vidas já são tão difíceis de viver É penitência É penitência não dar um espaço para o amor Porque eu não consigo tirar você da cabeça Sigo sonhando e tentando afogar a solidão No mar No mar No mar No mar, no mar, no mar, no mar No mar No mar, no mar, no mar No mar Yeah Não consigo tirar você da cabeça Te conhecer foi viver uma cena de sonho Eu disse a verdade que é pra que você não esqueça Da luz encantada que brilhou em nós pela noite Se nossas vidas já são tão difíceis de viver Penitência Penitência não dar um espaço para o amor Porque eu não consigo tirar você da cabeça Sigo sonhando e tentando afogar a solidão No mar No mar No mar No mar Oh, no mar, no mar No mar Yeah Sonhar é a emoção de viver Sentido na flor do prazer da vida Batida do coração Cintura de amor em vulcão É linda Remexe e provoca o calor Transforma a noite em amor Menina Já chorei demais Agora quero renascer Soltar a voz que há dentro de mim Tantas vezes que errei Só mesmo eu sei o que sofri Só mesmo eu posso mudar e prosseguir Já me cansei de esperar acordi Só me interessam as opiniões de quem gosta de mim Não sou mais um refém da sorte Meu tempo é pra viver Meu tempo é pra esquecer Tudo que me fez sofrer Descobri que o amor Está acima de todas as coisas Que jamais vou compreender Todos os mistérios dessa vida louca Já chorei demais Já chorei demais Só mesmo eu sei o que sofri Só mesmo eu posso mudar e prosseguir Só mesmo eu posso mudar e prosseguir Já me cansei de esperar acordi Só me interessam as opiniões de quem gosta de mim Só me interessam as opiniões de quem gosta de mim Só me interessam as opiniões de quem gosta de mim Não sou mais um refém da sorte Meu tempo é pra viver Meu tempo é pra esquecer Tudo que me fez sofrer Descobri que o amor Está acima de todas as coisas Que jamais vou compreender Todos os mistérios dessa vida louca Descobri que o amor Está acima de todas as coisas Que jamais vou compreender Todos os mistérios dessa vida louca Já chorei demais Obrigado Cidade Negra! Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas pelo céu E mexe tanto com o presente quanto a presente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo do Deus Vamos dançar Salvador! Hey, hey! Permita que o amor Embala a sua casa, coração Que o amor Embala a sua casa, coração Que o amor Embala a sua casa, coração Saia, não baia, não caia Na malha Que guarda a tua carne sangrando O que você precisa descobrir Tico Madro Tico Madro Tico Madro Tico Madro Desapareceu na minha vida Minha mente novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Como a lua que dá voltas, que dá voltas Pelo ser alto, mas tanto presente quanto ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou vidente, mas sei o rumo do teu corpo Vamos lá, Salvador! Vem cá, que o amor Viva na sua casa, coração Que o amor Viva na sua casa, coração Que o amor Saia, não valha, não caia Na navalha que guarda tudo O que você precisa desde o fim Evita que o amor Viva na sua casa, coração Que o amor Viva na sua casa, coração Que o amor Please don't stop it now Please don't stop it now Cris Nostopem Cris Nostopem Cris Nostopem Cris Nostopem Cris Nostopem Cris Nostopem Cadê a fã de Salvador? Uma das maiores bandas de reggae do Brasil de todos os tempos Chamada Cidade Negra Dona e Garrido, Cidade Negra Nessa integração maravilhosa de Nordeste e Rio Grande do Sul Armandinho Chega mais Quando Deus te deseou Ele tava namorando Quando Deus te deseou Ele tava namorando Na beira do mar Salvador! Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar Olha o recorde! Apareceu na hora de fazer você O NBLT O NBLT tá fechado pra valer Quando Deus te deseou Quando Deus te deseou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar A beira do mar do amor Abate o céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra bater Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Uma estrela mais bonita, o brilho desse olhar Diamante verdadeiro, sua palavra eu fui buscar O resto deve ser, meu Deus do Senhor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, do mar de Salvador No de mar... No de mar... No do mar... Leve com você Só o que foi bom Ódio e rancor Não dão em nada Nada Ouço aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada não Só guardo o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como renascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada vai valer Lamentar a dor Nós temos que seguir em frente A vida não parou Vai ser difícil esquecer Tudo que passou Mas são as quedas que ensinam a cultivar o nosso amor Pensar no nosso futuro E pensar no nosso futuro Leve com você Leve com você Leve com você As vozes do Rio Batonha, repara Não dão em nada Não dão em nada O amor é como o amor E de nada O amor é como o amor E de nada vai valer E de nada vai valer E de nada vai valer Pensar no nosso amor Pensar no nosso futuro Pensar no nosso futuro O amor é como o amor Ser feliz O amor é como o amor Gostaria de chamar ao palco O compositor dessa linda música Integrante do Chimahoot Sunday Frye Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra Acerta para usar Ainda Lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza Para testemunho Não te trago flores Porque ao céu E caio ao chão Te trago os meus versos Simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo Eu queria te falar Eu queria te falar Das coisas Que eu guardo no peito Saudade Já nem sei se a palavra Acerta para usar Ainda Saudade Que eu guardo no peito É Saudade Não te trago ouro Não te trago ouro Porque não entra no céu E nenhuma riqueza Destino Não, não, te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Fiz de coração De coração Na guitarra, solo Kiko Pérez Fiz de coração Coração Fiz de coração Fiz de coração Coração Tati, Sander, Droid, Chima Uts Vamos continuar então Salvador, quem tá na vibe positiva Bota a mão pro alto e dá um grito Você me faz sofrer Ele diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando cê vai querer crescer Então vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Refaça e diga que me quer namorar Criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar que um dia vou ver a fera ronronar com doçura Ai, quem sabe a gente emenda Ai, quem sabe a gente vá Depois da explosão do bem, meu bem Dou, não dou Se apaixonar O tempo passa o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Quando cai Você me faz sofrer Ele diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando cê vai querer crescer Então vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Refaça e diga que me quer namorar Criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar que um dia vou ver A fera ronronar com doçura Aí, quem sabe a gente emenda Aí, quem sabe a gente vá Depois da explosão do bem, meu bem Dou, não dou Se apaixonar O tempo passa o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Quando cai Ai, quem sabe a gente vai Ai, quem sabe a gente vai E aí, quem sabe a gente vai Quando cai E aí, quem sabe a gente vai